Música Profissionais de segurança pública e gestores que atuam em municípios do nordeste goiano e na cidade de São Simão foram homenageados durante a sessão solene com a entrega do título de cidadão goiano e medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico que é a maior honraria do parlamento. Mais de 50 pessoas foram homenageadas. Isso faz com que nós nos empenhemos a cada dia mais a prestar um bom serviço e que também acreditamos sempre que a polícia está amparada pela sociedade e por esta casa também. É uma grande honra eu estar aqui hoje recebendo essa homenagem das mãos do nosso deputado estadual Alessandro Moreira. É um privilégio muito grande ao mérito dessa medalha. A solenidade foi promovida pelo deputado Alessandro Moreira do Progressista em parceria com o parlamentar Henrique César do PSC. Durante a sessão Alessandro Moreira falou que para ele é um motivo de orgulho homenagear essas pessoas pelos atos de bravura diante dos serviços realizados pela segurança pública de Goiás. Lembrar desses servidores que trabalham no dia a dia das administrações municipais e muito lutam para que as prefeituras possam ter um bom resultado nas suas administrações. Já o deputado Henrique César, durante o uso da tribuna, disse que pretende destinar parte da sua emenda parlamentar para a infraestrutura do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás e da Polícia Civil do Estado. Ele também disse sobre o quanto é fundamental a valorização desses profissionais. Esse ato aqui é um ato de reconhecimento pelo trabalho prestado a cada um que vai receber essa homenagem, uma das maiores honrarias ou a maior honraria dessa casa. E no meu caso eu estou homenageando a parte de segurança pública, militares, enfim, que prestam serviço para a nossa sociedade. Então por isso eu estou aqui com muita alegria para poder reconhecer cada um dos homenageados dessa manhã. E aí E aí E aí E aí